Tá, e você recebeu aí a notificação no seu telefone, não era gol do Rony, mas você ficou curioso pra saber que história é essa de jantar com o Deverson, né? Não tem brincadeira nenhuma, é sério, a TV Alviverde vai jantar com o Deverson, e você quer saber o melhor? Você também pode ir junto, você pode colar nesse jantar pra lado especial. Deixa eu explicar pra vocês, rapaziada, olha só, o Deivinho já não é mais jogador do Palmeiras, não teve o seu contrato renovado, mas tá fazendo uma série de eventos aí pra encontrar a torcida. E deixa eu falar um negócio pra vocês, eu tava no Uruguai no dia 27, e eu pude ver ali de perto o que esse homem fez, toda essa crise aí do Flamengo, todo esse momento positivo que a gente tá vivendo foi graças ao gol desse cara, e eu naquele dia, na final, eu falei, porra, eu queria dar um abraço no Deverson, eu vou ter essa oportunidade agora, e você também. Ok, então, esse evento vai rolar no dia 4, tá? No dia 4 de julho, vai ser segunda-feira que vem, e olha só, vai ter uma série de presenças legais, é o Fred do Desimpedidos que vai apresentar, e também vão ter outros jogadores aí do Palmeiras, eu não posso revelar os nomes ainda, mas ó, é nível Fernando Pras pra cima, tá? Então, além de encontrar o Deverson, vão ter outros jogadores do Palmeiras ali nesse encontro legal pra caramba. E o que que você tem acesso nesse evento? Você vai jantar, né? Você vai jantar no Brasa, que é ali dentro do Allianz Parque, um restaurante ali, você vai conhecer e poder trocar uma ideia com o Deivinho, e também vai ter uma sessão de fotos especiais com um fotógrafo profissional pra cobrir todo o evento e tirar também as suas fotos aí com o Deverson e com quem mais você puder e quiser, beleza? Então, também a TV Alviverde, como eu te falei, vai estar presente, você vai encontrar a gente lá também, vai poder sentar ali do lado do Batata, pedir um pedaço de carne ali pra ele. Então, rapaziada, é uma oportunidade muito legal, né? E a gente tá aqui divulgando esse evento pra palmeirenses, um momento leve, um momento de descontração, a chance de você poder encontrar, né, alguns ídolos do Palmeiras e, cara, vai ser legal demais. A gente conta aí com a presença de vocês porque, bicho, você vai poder ter a chance tripla encontrar o Deverson, encontrar outros jogadores, encontrar com a gente também, fazer uma resenha da hora pra caramba, aparecer no vídeo aí que a TV Alviverde vai fazer, também cobrindo esse evento. Então, se você estiver interessado em comparecer nesse rolê, tem o link aqui embaixo, é só você clicar no link, garantir o seu ingresso. São ingressos limitados, então corre aí porque esgota rapidinho e aí você vai ver que tem área 1 e área 2. A área 1 é pra você que quer assistir o evento sentadinho, a área 2 você vai acompanhar de pé, porque também vai rolar o meio, mais ou menos ali numa coletiva de imprensa, onde você vai poder fazer algumas perguntas, você vai poder acompanhar um momento especial e diferenciado ali com o Deverson e com toda a turma que estiver por lá. Beleza? Então, rapaziada, qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente aí no Instagram, manda mensagem lá que a gente responde e, no mais, as informações estão aqui no link, o primeiro link da descrição. Convidamos todos vocês a colar nesse jantar aí, nesse evento especial com o Deverson, com a TV Alviverde e com outros jogadores aí que marcaram a nossa história. inclusive também, pode ser que tenha jogador aí do elenco atual. Tô só jogando aí na mesa, não posso citar os nomes ainda, mas em breve eles serão revelados. Rapaziada, tá imperdível, tá? Cola aí, primeiro link da descrição. Tamo junto, um abraço e bonapetit!